Sete na caixa, cê estava batida, pensava, virei o som Agora não se liga na pica, não desacredita, carregue no pão Enquanto eu corria na minha colada, corria pra me atrasar Mas eu também é com mais uma dança, o galário já vão me pegar A paz já se comprou em criança, o resto do sábado, o jogo assistindo Mas quem já tá escalando, vem preparado pra estar subindo Venhamos sem uma vitória, queremos agora vencer com este rato Chegou a hora, mudou a história, passamos a revolução A paz já se comprou em criança, o resto do sábado, o resto do sábado Na verdade, assim, eu te lembro, não desacredita, carregue no pão Mas quem já tá escalando, você é doido, você é doido, você é doido Mas quem já tá escalando, você é doido, você é doido, você é doido A paz já se comprou em criança, a paz já se comprou em criança A paz já se comprou em criança, a paz já se comprou em criança A paz já se comprou em criança, a paz já se comprou em criança A gente vai ficar Mas tem voz que lutar Se tá lançando Nós te chamamos E tem E tem Nossa direção E tem A gente vai ficar 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 A gente vai ficar